Sabe o que ele tava me perguntando aqui agora? Hã? Eu posso falar, Léo? Tudo! Ele falou pra mim assim, o Gustavo... Leonardo acaba perguntando pro Gustavo Lima se tem que parar de cantar ou não e foi muito legal o desabafo do Gustavo Lima perante essa situação um momento meio que delicado ali, né? O Leonardo acaba perguntando pro Gustavo Lima Leonardo é ídolo do Gustavo Lima o Gustavo Lima é a primeira música que ele cantou em público foi a música do Leonardo roda a vinheta que eu vou explicar pra vocês Música 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 A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Melhor Bento e você está aqui no Canal TV meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz que live foi essa, né? Ó, esse não é o vídeo de melhores momentos os melhores momentos da live em outro vídeo aí no canal a live foi tão boa que a gente acabou fazendo três vídeos diferentes, né? pra vocês curtirem aqui no canal então já se inscreve no canal pra você receber as notificações e segue a gente lá no Instagram comenta aí o que você achou da live e tudo mais e sobre esse momento delicado aí que o Leonardo acabou perguntando pro Gustavo Lima antes do Gustavo desabafar sobre essa situação que o Leonardo perguntou pra ele um momento muito importante eu achei que foi uma homenagem muito legal foi do Gustavo Lima, né? honrando ali o Leonardo falando que ele é o maior cantor sertanejo e sim, o Leonardo ele é uma lenda sagrada aí da música sertaneja tem que fazer já falei já do Marrone o Leonardo também tem que fazer uma estátua dele lá em Goiânia lá, velho você tá doido, cara? o Leonardo é um ícone confere essa parte aí antes da parte que o Leonardo pergunta pro Gustavo Lima bebido demais escutando essa música ô Léo eu acho que você não você não tem noção você não tem noção, cara o que você representa pra nossa música não vou falar música sertaneja não pra música popular brasileira porque você é um cara que inspira a gente há tantos anos orgulha a gente há tantos anos com tantas canções maravilhosas e com tantos coisas positivas ficar perto de você, cara é um ensinamento diário é um ensinamento que a gente que poucas pessoas eu posso falar com propriedade né que tem um ditado, né perto dos bons que a gente fica melhor e cara a convivência com você você só traz coisas boas só traz conselhos bons eu agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida porque eu na minha vida né de profissional na minha vida pessoal na minha vida de fã né como de milhões e milhões de brasileiros não só pelo Brasil mas pelo mundo inteiro cara é um é um prazer gigantesco ser seu eu posso dizer que eu sou fã né do meu ídolo e amigo isso é pra poucos não é não você tá maluco bicho brigar tá que é isso não só comigo mas como todos os os artistas esse menino também eu conheci esse moleque e a gente teve assim um fizemos uns dois três dias de de trabalho não foi de farra nem nada pra gente ver alguns negócios e acabou que a gente se identificou muito e aí chegando já mais pro final da live o Leonardo estava comentando ali com o Gustavo Lima e o Cuiabano Lima acabou chegando neste momento e o Gustavo Lima acabou revelando o que o Leonardo tava perguntando pra ele ali e ele acabou desabafando sobre esse caso confere aí quero pedir licença pra subir nesse palco sagrado quero pedir licença não estava fofocando aqui mas é pra falar não é nunca fofoca eu acho que eu quero pedir licença pra você meu irmão Cuiabano Lima pra você Léo de verdade sabe o que ele tava me perguntando aqui agora eu posso falar Léo ele falou pra mim Gustavo você acha que eu devo continuar cantando sério bicho eu respondi pra ele assim Léo você não sabe o que você representa porque ele vive numa bolha igual eu do mesmo jeito vivo eu não sei da minha importância e ele sabe da importância dele eu sei da importância dele e ele sabe da minha importância mas Deus sabe mais né Deus sabe mais falei cara não é milhões de pessoas que te ama que tem um carinho enorme por você que te idolatra é bilhões de pessoas continua fomentando assim que você lança uma música Léo você me dá forças para me lançar várias outras e assim para o mercado inteiro você é um cara que eu posso falar um negócio para você com todo o respeito do mundo com todo o respeito aos grandes artistas da da música popular brasileira mas a música popular brasileira é o que fala na galera é o que fala no povão e querendo ou não o nosso público o público do país é interiorano ele vem do interior para a capital 80% das pessoas que vivem na capital vem do interior a mãe vem do interior o pai vem do interior o tio vem do interior as pessoas nasceram lá em Araras nasceram em Piracicaba nasceram em Campinas em Ribeirão Preto vieram para a capital então eu falo com toda a propriedade da música a música popular brasileira a música sertaneja tem que ser admitida e colocada em primeiro lugar porque é a música que toca em todos os países em todos os cantos do nosso Brasil e quando a gente fala em música popular brasileira e quando a gente fala em música brasileira a gente fala em música sertaneja e a gente coloca sempre o Leonardo em primeiro lugar porque é o maior de todos é o maior de todos da nossa música popular brasileira de todos os tempos então quando ele me pergunta se deve continuar cantando deve continuar gravando isso me desperta uma 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 responsabilidade muito grande porque eu estou cantando hoje o Cuiabano por causa dele porque ele porque ele me influenciou há tantas condições ele com o irmão dele com o Leandro com o saudoso Leandro ele com a posa a carreira né turbulenta difícil após a perda do irmão isso foi uma coisa que nos emocionou foi uma coisa que fez a gente ter fé em Deus e ter fé nas coisas que o Leonardo nos passou então eu falo olha dentre todos os cantores da música sertaneja eu falo com propriedade responsabilidade o Leonardo é o maior 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 artista o maior intérprete o maior cantor de todos os tempos da nossa música popular brasileira e hoje eu estou tendo um presente de cantar ao lado desse cara esse monstro cara eu que nasci no meio do mandiocal em 89 o maior sucesso que ele gravou em 90 e hoje eu estou cantando do lado desse cara eu só peço a Deus que dê muita vida muita saúde para esse cara porque esse cara merece demais deixa eu falar tem gente eu te amo te amo muito eu quero te dar parabéns porque um homem deve ser grato e você está sendo grato o caboclo sai da roça mas a roça não sai do caboclo é turma muito massa a opinião do Gustavo Lima o que vocês acharam comenta aí abaixo se inscreve no canal e ó tchau obrigado apertando o botãozinho vermelho tem vários vídeos sobre essa live aqui no canal vai lá conferir vamos tchau 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 tchau